Música Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer uma receitinha super fácil e rápida de fazer de picolé de frutas. É uma receitinha ótima e te salva em qualquer dia quente. Então é isso, fica comigo e anota o material. Para esse tutorial a gente vai precisar de frutas congeladas, 3 colheres de sopa de açúcar, iogurte grego, pode ser do mesmo sabor de fruta ou pode ser ao natural. Com o nosso primeiro passo a gente vai começar a despejar todas as frutas vermelhas congeladas no liquidificador. Acrescenta o iogurte E o açúcar Se o seu iogurte for muito denso como o meu, você pode acrescentar um pouquinho de leite. Coisa de mais ou menos meio pão. Bom, depois de 2 minutinhos vai ficar dessa forma. Com a nossa mistura pronta, agora é só a gente começar a encher as forminhas. E o nosso picolé está prontinho para ir para o freezer. A gente vai deixar o nosso picolé no freezer de aproximadamente as 5 a 6 horas. Ah, lembrando também que se você não tiver essa forminha, não tem problema. Você pode utilizar também as embalagens de iogurte que são uma ótima opção. Bom gente, então aí, esse é o resultado final. O picolé é super saudável e saboroso, pronto para ser degustado naqueles dias quentes. Bom gente, então é isso. Tenho certeza que essa receitinha você vai querer fazer, não é verdade? Bom, vou ficando por aqui. Como sempre, se você gostou, dá aquela curtida para mim. Compartilhe com quem você gosta. Não esquece de deixar sua sugestão aqui embaixo. E não esquece de conferir nosso blog. Nós sempre temos mais sugestões e mais informações lá, ok? O endereço eu vou deixar aqui embaixo, mas só relembrando que é o www.thegydeft.com Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.